Bom gente, hoje estamos aqui ao vivo Eletrônica Duarte Rua Carioba Loja Restaurada Loja Nova Tá aqui o Sr. Claudio Craviante Tá aqui o Elby Proprietário Vou mostrar pra vocês A nova loja do menino O que que é uma nova loja? Sofreu uma reforma Uma Troca de lugares Né? Espaço Antes não tinha espaço, olha isso aqui Dá pro Ronaldinho jogar bola aqui se ele quiser Gente, olha isso Diziam Diziam Que seria impossível Mas impossível É uma palavra que não deve ser usada Né? Quem tem então Aqui não tinha espaço Olha isso Agora Há espaço pra uma tela de 100 polegadas na bancada Isso é só o começo Que vocês vão ver no futuro Olhando pra cá Dá uma olhada lá no fundo Temos espaço Faz TV Consertada Os aparelhos Né? Isso é só o começo Que no futuro vocês vão ver Nova loja Novas tecnologias Encerrando aqui hoje Eletrônica do Arte Né? Eu vou safer